Posso te dar um spoiler da sua série preferida? Não, né? Por mais que a gente esteja curioso para saber como uma trama vai terminar, a graça está em vela se desenrolando. De acordo com um artigo publicado por neurocientistas de uma universidade americana, a curiosidade aumenta nossa paciência para esperar respostas. A conclusão, um tanto paradoxal à primeira vista, veio de um experimento realizado com mais de duas mil pessoas. Cada uma delas assistiu a pelo menos 25 vídeos curtos, como esse aqui que a gente acelerou. Neles, um desenho em linha contínua vai aos poucos tomando forma até finalmente virar uma figura reconhecível. A exibição era interrompida para os participantes tentarem adivinhar a figura e avaliarem seus graus de curiosidade, confiança e um desses três estados afetivos, frustração, prazer ou tensão. Em seguida, uma parte deles podia escolher pular o vídeo direto para responder outras questões e a outra parte podia escolher pular para o fim e ver a figura completa. Entre outras correlações, os dados demonstraram que a curiosidade varia de acordo com a quantidade de informação disponível para os participantes. Assim, um ambiente externo com muitos estímulos mantém a curiosidade em alta. Além de ajudar a explicar por que evitamos spoilers, a pesquisa pode ser útil, por exemplo, para o desenvolvimento de estratégias de ensino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho